Como é no Canadá? Olá, eu sou o Christian Pedersen, editor da BrazilianWave.ca e este é mais um episódio da série Como é no Canadá? Estou aqui com a minha parceira Dolores Gontijo e batemos um papo muito legal sobre seguros. Sim, seguros com o Carlos Soares. Ele nos deu muita informação boa a respeito de seguro de vida no Canadá, fez uma comparação entre o seguro de vida no Brasil, o seguro de vida no Canadá e nos deu excelentes informações. O Como é no Canadá tem o oferecimento do portal de serviços, produtos e empresas Sotaque Brasileiro. Servindo os brasileiros no Canadá, no Sotaque Brasileiro todo mundo fala português, advogados, manicures, dentistas, babás, arrumadeiras e além disso, você encontra também restaurantes com comidas brasileiras, quem faz salgadinhos e docinhos e muito mais. Visite o site sotaquebrasileiro.com Como é no Canadá, o podcast da BrazilianWave com Dolores Gontijo e Christian Pedersen, direto de Toronto. Carlos Soares está no Canadá há 10 anos e há 7 anos trabalha com seguros. Que tipo de seguros de vida são mais comuns no Canadá? Há uma diferença entre o seguro de vida que você faz no Brasil para o seguro de vida que você faz no Canadá? Sim, existe algumas diferenças bastante interessantes. Por exemplo, no Brasil, a gente vende o seguro lá chamado seguro por tempo determinado, que aqui no Canadá é o seguro temporário ou term insurance, como a gente chama aqui. Básico, eles estão similares no sentido que eles têm um dia e hora marcada para terminar. Então, por exemplo, aqui você pode comprar um seguro que ele vai valer por 10, 15, por 20, 25 anos ou 30 anos. E tem alguns seguros que vai até a idade de 65 anos. No Brasil, no Brasil você tem a similaridade nesse sentido, mas os seguros do Brasil temporários, eles sobem, o preço sobem uma vez por ano pelo menos. Aqui no Canadá, o seguro que você contrata para 10 anos, ele vai mudar o preço, vai aumentar o preço ao término do ano 10 ou ao término do ano 15, 20, 25, 30. Ou seja, o preço é fixo pelo período que você contratou. Muito interessante. 10, 15, 20, 25 ou 30. No Brasil, não. Ele vai sofrer reajuste inflacionário pelo menos uma vez por ano. Outra coisa que difere é que os seguros temporários do Canadá, nós pagamos suicídio. Então, se o cliente vier a cometer suicídio dois anos após a policy estar em vigor, a seguradora paga. Doença mental é doença mental. No Brasil, até onde eu sei, as companhias de seguros do Brasil não pagam suicídio. Outra coisa que difere é que morte é morte. Não importa se é acidental, se é morte natural, morreu, pagou. No Brasil, existe uma diferença nesse sentido. Você pode até comprar uma policy no Brasil que paga todo tipo de morte. Mas aqui não. Aqui morreu, morreu, ponto e acabou. Desculpa. Só falta abrir uma funerária agora. Bom, basicamente, espero que... Basicamente, existem algumas duas diferenças que não vale a pena a gente mencionar porque tem que ser algo bem básico. Então, o seguro temporário. Aí você tem também os seguros permanentes que você faz até o término da sua vida. Então, são policies mais caras, são as policies permanentes. Mas, via de regra, são essas as diferenças. No Canadá, a penetração de seguro de vida, ela é relativamente pequena, porém, pouco melhor que no Brasil. E assim como no Brasil, a grande confusão é que os clientes falam, mas eu tenho seguro pela minha empresa. O seguro de empresa fosse apenas um membro da policy. Então, se você sair da empresa, você está sem seguro. Via de regra, o seguro é um valor determinado, geralmente um valor baixo, ou o seguro de vida da empresa vai te pagar um ano de salário bruto, dois anos, três, dependendo da qualidade da policy de seguro. Mas, via de regra, a penetração de seguro de vida é bem pequena e é uma das coisas mais negligenciadas pelas famílias, tanto aqui quanto no Brasil. Esses seguros, geralmente, eles cobrem a família? Cobrem a família. A finalidade do seguro de vida, ele é proteger os bens da família, os assets da família, tá? E também repor o salário, o income, daquele ente querido que veio a falecer. Então, um exemplo prático. Você tem uma mortgage de 500 mil dólares. Sim. Se eventualmente houver um falecimento, espera-se que o valor montante do seguro seja suficiente para, pelo menos, por exemplo, cobrir a mortgage, né? Se o cônjuge e sobrevivente quiser quitar a casa. Mas, o ideal é que o montante de policy de seguro contratado, ele seja suficiente, não só para pagar a mortgage, mas que também venha a ser suficiente para cobrir despesas de educação, de filhos que vão entrar na universidade e pagar outras despesas. Nós chamamos de liability, por exemplo, linha de crédito, repor o income do cliente. Então, um exemplo prático, o cliente ganha 100 mil dólares por ano, a gente sugere ao cliente que o valor total de seguro dele seja suficiente para cobrir a mortgage e cobrir, por exemplo, 10 ou 20 anos de reposição de renda daquele cliente que está sendo assegurado. Então, uma família na qual a mãe não trabalha e o seguro dela for suficiente para cobrir apenas a mortgage, ela vai ter uma dificuldade de manter o padrão de vida, porque o montante total de seguro, ele não cobre a reposição de renda do cônjuge que veio a falecer. Existe uma forma de fazer um seguro para seu filho ir para a faculdade? Existe um programa governamental aqui chamado RESP, que é o Registered Education Service Plan. Você geralmente faz isso quando seu filho é pequeno e é um programa muito interessante porque até o valor de 2.500 dólares de depósito anuais, o governo canadense deposita 20% em cima desse valor, ou seja, ele vai depositar mais 500 dólares. Então, se você coloca 2.500, o governo canadense bota mais 500, você fica total 3.000 dólares. Esse dinheiro, ele vai ser utilizado para a criança um dia fazer um college ou uma universidade. Isso é um programa governamental, ele já está no orçamento. Se aquele que já é, pelo menos o cidadão, perdão, que é permanent resident, ele não fizer os depósitos, o governo não dá o dinheiro para a criança. Então, isso é uma forma de incentivar as famílias a economizarem dinheiro para a educação dos filhos. Ele não é um seguro, mas ele é um programa social que visa ajudar as famílias canadenses a economizarem para o college ou a universidade dos filhos. Qual é o seguro básico que você há, que uma família deveria ter? Tá. No Canadá, eu tenho plena convicção que nós temos que ter dois seguros básicos muito importantes. O primeiro deles é o seguro de vida, que é o primeiro na escala de necessidade de uma família. Sim. Ele paga se o cliente vier a falecer. Segundo, mais importante, é o seguro em vida, que nós chamamos de critical illness. Critical illness. O critical illness é um seguro que nós chamamos de living benefit. Por quê? Porque ele paga em vida. O cliente só recebe dinheiro se ele sobreviver a uma das 24 doenças críticas por 30 dias. Exemplo prático. O cliente desenvolveu um câncer de mama, foi diagnosticado dia 1º, dia 30 deu 30 dias. No mês seguinte, a companhia de seguro, após processar os documentos, ela vai e paga o montante para o cliente. Vou dar um exemplo prático. Eu tive um caso ano passado, no qual nós pagamos 50 mil dólares para uma cliente ter câncer de mama. Ela sobreviveu os 30 dias, nós mandamos todos os documentos para dentro da companhia de seguro. Três semanas depois, eu entreguei um cheque de 50 mil dólares para esse cliente. O dinheiro não necessariamente precisa ser utilizado para tratamento. Ele está ligado à doença no sentido financeiro. A pessoa para de trabalhar, ela fica sem trabalhar, sem renda por um tempo, e a doença gera despesas. Então, esse dinheiro vai ajudar a família a cobrir, pagar despesas que continuam ocorrendo, tendo a pessoa doente ou não doente. Esses dois seguros são os mais importantes. Um paga na morte, o outro paga se o cliente sobreviver 30 dias. O legal desse seguro é que se o cliente vier a sofrer um acidente, vier a falecer, a companhia de seguro, a minha companhia de seguro, nós somos obrigados a devolver para a família todo o montante que foi pago anteriormente em cima desse seguro. Isso é obrigado. Então, são esses dois seguros principais. E aí, tem outros seguros, mas vamos ficar só nos dois básicos mais importantes. Geralmente, é caro ter um seguro ou existe muita diferença? Com relação ao preço, quanto mais jovem o cliente for, mais barato. Se o cliente tiver alguma condição pré-existente de saúde com obesidade ou o cliente é fumante, o preço pode se tornar bem mais caro. E, geralmente, o preço é bastante affordable. Um exemplo prático, um cliente recente, homem, 48 anos, saudável, fez uma policy de 500 mil dólares por 15 anos e o preço saiu 113 dólares fixo por 15 anos. Uma policy de 500 mil dólares. Então, o preço, ele é bastante affordable, mas o cliente precisa estar com uma saúde boa. Idade ajuda. Quanto mais jovem, mais barato, a dificuldade é convencer uma pessoa jovem a comprar seguro quando ela é, geralmente, solteira, ela não tem nenhum dependente e ela não vê necessidade de seguro. Geralmente, o cliente vai ver necessidade de ter um seguro de vida quando, geralmente, forma família, tem uma mortgage e tem filho. Aí, sim, as pessoas pensam mais no seguro. Mas, geralmente, as pessoas estão na faixa de seus 35, entre 30 e 5, 40 anos, quando o preço ainda é acessível, ainda é um preço bom, mas não tão barato quanto seria com 28 anos ou 30 anos de idade. Qualquer pessoa pode pedir seguro, ou seja, estando legal ou ilegal no país? Excelente pergunta, excelente pergunta. Há companhias de seguro que abrem sessões para clientes que são, que têm um work permit, um exemplo prático. Eu tenho um cliente que eu consegui aprová-lo, ele está aqui há três anos e ele conseguiu provar para a minha companhia de seguro que ele tem a intenção de ficar no país e que ele está tomando medidas legais para se legalizar. Quais são as medidas legais? Ele já deu entrada com o documento de imigração dele, ainda não foi aprovado, mas isso, por si só, permite com que a gente consiga uma exceção. Isso não é válido para qualquer companhia de seguro. de companhia de seguro que é mais exigente e o cliente precisa aprovar que ele é pelo menos landed immigrant. Eu tenho um caso bem recente, o cliente é médico, ele ainda não tem os documentos de imigração dele, mas o fato dele já estar trabalhando full time e ele tem a intenção clara de ficar no país, ele tem o working visa, tem aquelas coisas, a companhia de seguro vai abrir uma exceção. Tudo tem que fazer sentido. Se o cliente, por exemplo, ele tem a intenção de ficar no país, ele está legal, mas ele está em uma profissão de alto risco, a chance de ele ser aprovado, pelo menos com a minha companhia, é bem pequena. Então, é um exemplo, o cliente está na construção, ele está em uma área de risco em construção, a chance de ele conseguir uma exceção e ter o seguro de vida aprovado é bem pequena. Como é no Canadá Este foi mais um episódio do Como é no Canadá. Mais informações no portal brasilianwave.ca Visite nosso site. Isso mesmo, aproveite para deixar um comentário, postar uma pergunta que a gente responde para você, ouça outros episódios do Como é no Canadá, aproveite para ler outras matérias da Brazilian Wave. Também nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Até a próxima. Como é no Canadá Produced by BRZ Group Inc. This project has been made possible in part by the government of Canada.